Fala Glorinha, eu que sou o Deus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu vou jogar Minecraft com meu pai, né pai? E o nosso tobogã tá de volta! Amigo, amigo, deixa eu brincar no teu tobogã, amigo Tá bom Deixa eu brincar, amigo Nossa senhora, olha o tobogã que a gente fez, amigo Tu já mostrou esse tobogã pra mãe? Ah, não Tem que levar a mãe pra brincar aí, cara Pai, eu arrumei uma nova estratégia, sabe como? De colocar o barco aqui, ó Como? Fazer mais fundo? Não, não, não Não, 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 é assim, ó A gente pega o barco e coloca aqui na ponta Isso, é mais fácil de descer E depois sabe o que a gente faz? Embarcar Ele dá a brana setinha ali, Bia Um, dois, três, já Top, hein? Deu um rodapinho Eu tô tonto, amigo O barco afundou, ó O barco afundou Sim, dá uma afundadinha Ó, vou meter aqui o outro pezinho aqui, ó Fazer o outro pézinho Fiz outro pezinho aqui, amigo Pra segurar essa parte que tava meio floxa Agora eu acho que tá sereno aqui embaixo Agora eu... Nós vamos ter que fazer, sabe o que? Uma escadinha pra subir, cara Ah, cara E sabe como é que vai ser a escadinha? Como é que? Tô com medo Pra fazer ela pro fim? Ah, tá bom Faz aí, enquanto eu vou mostrar pra galerinha como é que é a visão, tá bom? Tá Vai, galerinha, de novo Eu vou pegar o barco de novo Mas vamos pegar ela, eu acho, aqui do lado, aqui, ó A escadinha Um, dois, três E galerinha Três, e já Vai brincando aí, que eu tô fazendo o que é Três, galerinha E já, já E dá o rodapio E daí volta E vira E brrrr Viu, amigo? Tu fica muito tempo na água? Vai ficar gripado, te falei? Tu só quer saber desse tubo água agora, né? Eu te falei Eu te falei Pra não ficar gripado Eu te falei Pra não ficar gripado E me E me Passar gripe Tu que tá espirrando E tu me passou a tua gripe Não, não Passou sim Tua gripe suína Ah, esqueci de mostrar, galerinha O nosso terceiro andar, né, pai? Aham Olha aqui, ó O segundo tá ali E o terceiro tá aqui A gente tem que colocar móveis por dentro, né, pai? Isso aí, vai móvel Aqui no terceiro andar Vai ter, sabe, o que é? Os quartos E vai ter pra mãe também Tem bastante espaço Aham? Pode fazer um quarto Um quarto de 5 metros Vai fazer pra mãe? Sim Primeiro eu vou pegar Vou pegar bloco Bloco rosa, né? Porque a mãe A mãe tem que ser menina Então Eu tenho que usar bloco rosa, né, pai? Isso aí Não vai gostar Eu vou usar bloco roxo Tá? Acho que também não vai gostar O quarto dela vai ser bem espaçoso Quero ver o que o amigo tá inventando Quero ver, quero ver Ah, vamos ver se o amigo vai gostar da minha escada Tá dando um trabalhão, velho De nada a conta Olha o tamanho do quartinho da mãe, pai Tô olhando Mais um quartinho bacana pra mãe, né? Amiga, eu tô te vendo fazendo a escada aqui Eu quebrei um bloco de diamante Tô te vendo O teto vai ser rosa Totalmente rosa Galerinha, eu tô fazendo o quarto da mãe Não, pai Tem goteira aqui por causa? Não Acho que não Porque não tem água em cima Não Não Eu, 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 eu achava Onde eu posso colocar o PC Gamer? Vem, pai Ah, não sei Vem um cantinho melhor aí também Aqui, ó Aham Aí apareceu Olha como é que ficou, pai Olha que lindo Aham Bem bonito Aí eu vou colocar a escadinha pra fingir de banquinho aqui No YouTube No segundo bloco, né? Pra fingir de banho Eu tô marchando no computador da amiga Olha o canal dela Deixa eu ver Passou de mil inscritos Eu tô falando aqui no mouse Vem colocar os vidros, amigo Me ajuda aqui Sim Agora a escadinha ficou pronta Ficou Ficou bonito Ficou bom, né? Ficou bom Eu vou pegar a televisão Colocar bem aqui Olha, pai Quartão da mãe Eu fiz pra ela Olha aqui Deixa eu ver Eu vou entrando Olha, eu vou entrando no quarto da mãe Aqui tá a televisão Vc, cama Vc, cama Ficou bonito Tá aí na cama Eu vou colocar Vou pegar Amigueiro Vou ter que fazer Um outro esquema Aqui Amigueiro Ok O boneco não cair ali Vou ter que fazer Esse trem Assim Ficou bom Ficou bom Ficou bom Tô aqui trabalhando Na tua piscina Amigo Olha aqui Eu quero que tu me diga o que tu achou disso Eu vou subir, vai demorar muito pra subir Ah, mas sem escorrem mal tu vai ter que te equilibrar É perigoso Aqui já dá pra pôr O que eu queria, as coisinhas de vidro Amigo Oi amigo, oi Por que tu não quebra o diamante e coloca vidro Tenta aí, vamos ver se tu consegue Eu não consegui Acho que vai ter que colocar em cima do diamante Não, sério É porque Entendeu Que nem aqui agora Como é que nós vamos fazer aqui agora Aqui vai ter que ser o diamante Pai, pai, assim Deixa eu ver E isso em cima do bloco azul dá Mas do branquinho não dá Por isso que eu tive que botar o bloquinho azul do lado Só que primeiro a gente vai ter um corrimãozinho Aqui Aqui Aí que eu te falo Vai, meu Espera aí Aqui é difícil de fazer, meu Coloca aí Aqui Agora aqui Agora aqui Agora aqui Bota aí Agora Aí vai Tá dando certo Agora A partir daqui Deixa eu te já bota vidro Vidro, vidro, vidro E peraí que eu vou aumentar um aqui Bota vidro E agora aqui nessa lateral também Aí Agora aqui Vai se criando aos pouquinhos Isso aí Vamos testar Já está no trancheiro Que escada, olha só Meu Deus do amor Ai, caí Outro lado Tem que botar os blocos ainda Olha essa escada louca, amigo Amigo, olha Subida, subida Subida, subida Faz a volta e sabe A parte de baixo eu já fiz É? Aham Deixa eu ver aqui Agora o outro lado É isso aí, está pronto então Acho que é isso, né Só a biela aí Desde lá de baixo Para nós ver É isso aí mesmo Espera aí que eu estou indo junto Espera aí, eu vou na frente Está me filmando, amigo Vem, amigo Vem, vem, vem Vem, está me filmando, amigo Eu vou na frente, amigo Vai, amigo Vem, amigo Onde é que tu está, amigo? Ai, que susto essa tacara Ai, tu tem uma cara quadrada Essa tacara de coruja Ô, amigo, agora presta atenção Entra junto aí no barco Entra junto aí no barco Filma, não está Foi Tem um bloco assim Olha a velocidade Olha a velocidade Está tepulando Vou botar um zerinho Zerinho de barco Amigo, vamos fazer o último teste então Vamos Vem, amigo Senão eu vou te bater Vem, ninguém Estou indo Onde é que tu está? Eu vou subir pela escadinha Porque a escadinha foi feita Para subir Estou indo aí Oh, meu bem Vamos ali Vamos ali Tomar um banho No nosso tubogão Oi, eu estou tonto já Essa escada vai e vira E faz a volta Oi, oi, oi Onde é que está? Oi, oi, oi Oi, amigo Oi Oi, espera Amigo, olha aqui para mim Tu está de armadura Vai enferrujar a tua armadura, amigo Não, não vai não Ela é a prova d'água Vou te dar uma bocada no Amigo, olha aqui Eu tenho Vem aqui Espera, deixa eu tirar aqui Ficar sem nada na mão O que que tu tem, amigo? Ih, pode largar essa picareta aí Tu vai furar o nosso tubo água Vem, eu vou colocar um barco ali Eu vou colocar um barco ali Sobe Tá, eu subo o primeiro? Sim Tá bom Como é que eu faço para subir aqui Embarcar Embarquei, não? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Por que que eu não estou conseguindo embarcar, amigo? Espera, aqui, ó Aqui é melhor Tá Aí Aí, embarquei, embarquei Estou pronto Vem, amigo Vai, vem, vem, amigo Quer que eu vá? Acelera Foi Ai, tá bunda Eu caí na água Agora, só de raiva eu vou E sem barco mesmo Vamos fazer uma corrida Amigo, cadê tu? Ah Tu já está Ali Amigo, me espera Amigo, me afundando Tu estava agachado Sim Eu vou descer de pé mesmo Eu vou descer de pé mesmo Eu vou descer de pé mesmo Vai descer de pé? Sim, de pé De pé mesmo Tô indo aí, amigo Amigo, olha eu Eu se agachando ali Tô vendo? Tô vendo? Tu está descendo de pé, correndo E se tu tropeça e cai É isso aí, galerinha Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aqui E se inscreve no canal Fui